A Mãezinha Senhor Padre, a carne é fraca e cedido. Pelo meu pecado, a minha mãezinha sumiu-se. Mãezinha Quem mais frequenta esta casa? Os coelhinhos vão sentir muita falta da mãe. Ajuda-me, preciso de perdão. Na hora mais negra do sofrimento. Mostra-nos o caminho. Mãezinha É o diabo que nos assombrou. Ouvi, Deus nosso Senhor, as súplicas desta pobre fiel, que devotamente celebra as virtudes da Virgem e Mártir Santa Ingrácia. Conceitei-me a graça pelo nosso perdão. José Maria E ajudai-me a viver de tal modo que mereça ser vossa morada. Amém. 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 Amém.